No meu ponto de vista, se os vereadores fizeram o que está no papel, já está de bom tamanho, né? Porque o Rogério não tem o que falar desse cara, então não adianta quando a cidade está indo bem. E o que eu penso, se Deus abençoar e nós conseguirmos essa cadeira, é manter esse trabalho bom do Rogério, ser um parceiro dele na Câmara, para a gente conseguir ao menos manter a cidade como está, que eu tenho certeza que vai melhorar. Mas se a gente ao menos conseguir manter como está, já está de bom tamanho. Que é uma cidade que cresce a todos os dias, né? Quando a gente parecia que não tinha mais para onde crescer a cidade, né? O Rogério veio com esse monte de empresa, com esse monte de moradia nova, então deu um novo up, né? Quando surgiu aquele novo bairro ali no 21, que ali ninguém queria nem de graça, né? Era só cocheira, hoje aquilo está maravilha, que é o Miguel Costa. Então o Rogério está andando muito nessa área, está fazendo demais. Então eu quero ser um parceiro do Rogério lá na frente. Se manter a cidade do jeito que está, para mim já está de bom tamanho. Se manter a cidade do Senhor, можно aproveitar nosso. Tudo faz bem? Se manter a cidade do Senhor.